Música Olá amigos e clientes, estamos aqui hoje em Guarani do Oeste Fazendo mais um sonho em se tornar realidade Hoje estou aqui com o Sandro, tudo bem Sandro? Tudo bem, graças a Deus Tudo ótimo Estamos aqui também com o nosso corretor de vendas, o Murilo Ele que foi o principal corretor que fez essa venda O Murilo entrou em contato, o Sandro entrou em contato com o Murilo E através dele, hoje o sonho do Sandro vai se tornar realidade Sandro, eu gostaria que você deixasse um depoimento Para os nossos amigos, clientes aqui de Guarani do Oeste, toda a nossa região Como está esse momento, você está feliz, a nossa empresa está te dando todo o suporte E o que você pode falar para nossos clientes Bom, eu nesse momento aqui eu me sinto bastante feliz Eu acho que é um sonho que a gente está conseguindo realizar através da construtora E quero recomendar, meu terreno sempre, a gente estava pagando esse terreno E sempre com o sonho da construção da nossa casa própria Porém, não havia como viabilizá-lo Mas agora de parceria com a construtora, eu estou vendo que o meu sonho e o sonho da minha família vai se tornar realidade E eu estou muito feliz com isso É isso mesmo, você que também tem um terreno que paga todo mês parcelas Entre em contato conosco, nós vamos quitar o seu terreno e liberar o dinheiro para fazer a construção Você gostaria de falar alguma coisa, Murilo? É isso aí clientes, você também que está pagando o seu lote Venha com a gente fazer uma simulação Construtora União Você sonha e nós realizamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri